Hoje eu vou te mostrar como você pode ligar uma lâmpada utilizando o módulo relé. Para realizar essa atividade você vai precisar de um soquete para a lâmpada e também de um plug-macho de tomada. Aqui você pode notar que o código de programação é bem simples. E quando você envia um caractere do computador para o Arduino, a lâmpada acende. Quando se digita outro caractere, ela apaga. E mais detalhes do roteiro dessa atividade você encontra na descrição desse vídeo. E nele você vai encontrar objetivos, materiais utilizados e uma aula expositiva explicando como funciona o módulo relé. Do lado esquerdo da figura você encontra três pinos, que são o ground, os 5 volts e o pino digital. Do lado direito o módulo deve ser ligado em série com a lâmpada. A gente vai utilizar o contato normalmente aberto e o comum. E nessa atividade você deve tomar cuidado para não tomar choques elétricos e causar incêndios. Então faça tudo sob a supervisão de um adulto. Isso porque a tensão da tomada costuma ser de 120 ou até 220 volts. Aqui você pode ver como a lâmpada é ligada em série com o relé e eles são ligados na tomada. Na porta digital 13 do Arduino a gente vai ligar com o contato IN do relé. E os outros dois contatos vão ser ligados no ground e em 5 volts. O sketch de programação é bem simples. A gente vai iniciar a comunicação com a porta serial. Caso o teclado envie o carácter 1, então o relé liga. Caso seja digitado 0, então o relé desliga. E você também pode incluir outros casos. Por exemplo, para fazer a lâmpada piscar. Nesse exercício foi proposto que a lâmpada fosse acesa por meio de um smartphone. Então para isso você vai precisar baixar esse aplicativo chamado de Ardo Controller. E ele já vai disponibilizar o sketch para você copiar e colar no Arduino IDE. E aqui você vê na prática a lâmpada sendo controlada a distância. Foi proposto como desafio que você pudesse controlar, utilizando o módulo de relé e o módulo de bluetooth, alguma lâmpada da sua casa ou algum eletrodoméstico. Por exemplo, um liquidificador ou uma cafeteira. E é claro que tudo isso sempre sob a supervisão de um adulto. E no final você encontra referências para um aprofundamento de estudos. E se você quer dar um apoio para esse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de fazer sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.